E o diretor da Universidade da Polícia Rodoviária de Florianópolis confirmou que a unidade vai deixar a capital catarinense. Fabrício Colombo disse que os cursos serão realizados em Brasília. O governador Jorginho Melo se mostrou descontente com a decisão do governo federal. Eu tenho tratado com o governo federal para que se mantenha. Tenho sido parceiro, já conversei com o prefeito Topaz também, porque a gente fazia uma grande parceria, ajudar no aluguel, ajudar num imóvel do governo, enfim, para que a gente não pudesse perder essa universidade. Há uma decisão meio afirme do governo federal em levar para Brasília. E a gente sempre combateu isso historicamente. Menos Brasília e mais Brasil. Não é tirar nada dos estados e levar para Brasília. Tem que diminuir o que tem lá. Enfim, nós estamos tentando, é uma decisão do governo federal, nós estamos tentando dizer que a importância que ela tem, além de formar os policiais, a academia, o estando de tiro, treinamento, forma as guardas municipais, enfim, é uma universidade. Isso agrega, isso valoriza a capital. Muita gente que vem para cá morar, não volto mais, fico morando aqui, constitui família, enfim, pela beleza que é a capital e a Santa Catarina. Então, nós estamos lutando para que ela permaneça.